Pessoados, sejam todos muito bem-vindos à igreja que se reúne aí na sua casa, a igreja sem fronteiras, sem paredes, sem placas, a igreja livre de qualquer pressão, qualquer dogma. Olha, o tema da nossa mensagem é o poder da palavra em graça. Eu vou repetir, o poder da palavra em graça. Vamos ler o versículo inicial que está em Atos. Coloca no meio da revista atualizada, Miguel, que nós já explicamos aos doutores. Ah, já está. Agora, Atos capítulo 20, versículo de número 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. É uma palavra específica. Não é, eu prego a palavra. Ah, você prega a palavra, prega. É porque sanção, porque Davi. Não, a palavra é específica. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Ah, essa palavra que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isso é possível. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Nós não viemos à igreja. Nós somos a igreja que se reúne aqui e em qualquer lugar que estiveram eleitos, está a sua igreja bem representada pelos seus membros. Esta manhã, nós queremos ouvir acerca do poder da sua palavra. Não queremos nada que seja contrário ao poder que a tua palavra em graça tem. Eu te peço, uma vez mais, que tu me uses com ousadia, com intrepidez, para que vidas sejam edificadas e descobramos, então, a nossa herança em Cristo. E que todo o povo reunido diga amém. Meus amados irmãos, não existe uma outra palavra como o evangelho da graça de Deus. Durante muito tempo nós ouvimos alguém dizer, eu sou um pregador da palavra. Ou então, é irmão, hoje quem vai pregar a palavra é o pastor Nazareno. Uh, pastor Nazareno. Vocês conhecem? Só que o pastor Nazareno não pregava a palavra da graça. A palavra da sua graça. Ele pregava o conteúdo bíblico ali. Ele pregava a palavra da lei. E a palavra da lei não edifica, meu irmão. A palavra da lei escraviza. Todo pregador que não pega a palavra da sua graça, ele não é um libertador impotencial. Ele é um escravizador impotencial. Ele mantém as pessoas cativas, presas sobre o seu domínio. As pessoas precisam da oração dele. As pessoas precisam que ele intercede por ele. Nada é feito sem esse escravizador impotencial. A graça de Deus não permite isso. Eu vou pregar o evangelho. Você vai conferir no que está escrito. E as informações acerca daquilo que você vai ver e ouvir, caberá a você andar pelo caminho correto, sincero. Eu não estou aqui dizendo a você o que você deve fazer. Nós estamos aqui para ouvir o que ele tem a nos dizer através da sua palavra. E vamos tomar as atitudes da nossa vida baseadas naquilo que nós vamos ler. Então, não existe uma outra palavra que edifica o crente. Que dá vida, segurança, paz. Que traga discernimento. Foi o que ele disse a Paulo, depois de uma experiência em Atos, capítulo 26, versículo de número 15, Miguel. Então, eu perguntei, Paulo está explicando uma experiência que ele teve no caminho de Damasco? Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre os seus pés, porque para isto te apareci. Olha que lindo. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. 18, para lhe abrir os olhos. Olha o poder da graça de Deus. Claro que Paulo não ia abrir os olhos de ninguém com a mão, botar um palito de fósforo aqui. Claro. Então, olha. Ministro e testemunha do Evangelho. Para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas, da lei para a luz, a luz de Cristo e da potestade de Satanás. Esta palavra potestade, a etimologia é poder dos opositores. Satanás são opositores. Iria tirar com a mensagem da graça de Deus, o ministro e testemunha levantado pelo Cristo ressuscitado. Iria com o poder da graça de Deus. Abrir os olhos das pessoas foi o que aconteceu comigo e contigo. Amados, vou lhe ser sincero. Esta palavra abriu os nossos olhos espirituais. Nós éramos cegos, hoje nós vemos claramente o que o Evangelho nos mostrou. Esta é uma verdade irrefutável. Hoje, eu vou usar as palavras da minha irmã que eu estava conversando com ela. Hoje nós não estamos fretando com Deus. Sabe o que é fretar, né? Um dia eu venho, estou bem, o outro não estou. Eu vou, saio, daqui não tira, daqui falta. Hoje é um relacionamento profundo. Águas profundas, câmbios profundos. Esta palavra me fez entender coisas que jamais com a quarta série eu entenderia. Ela me fez um mestre no relacionamento comigo mesmo. Com os olhos vendados na religião, a convivência comigo era insuportável. Eu não conseguia dominar a minha natureza carnal. A vontade era de me embriagar, de sair pela noite afora. De me injetar, de cheirar. Um eleito, um herdeiro de Cristo. Escravizado pelas minhas paixões. Com olhos vendados. Eu não conseguia ver a minha herança. A importância que cada um de nós temos nesse reino. Como propagador, ministro de um evangelho. Que tira as pessoas das trevas e trazem elas para as luzes. Olha que poder desta palavra. E eu já tentei com o culto de libertação. E quando eu cheguei uma vez dentro da igreja, e lá me tornei bispo. Para você ver que o erro é incalculável. É cego guiando cego. Eu bispo da igreja escravizado pelas paixões da carne. Eu pregando liberdade e sendo escravo da corrupção. Por quê? Porque a graça não tinha entrado na minha vida. Porque quando ela entra, ela ilumina os olhos. Foi o que Paulo disse em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Olha, e quando lá eu cheguei, o pastor me disse. Geraldo, Deus me diz que você vai ser um grande pregador. Mas você precisa fazer um culto de libertação. Porque eu vejo é demônio pendurado até nos piolhos. Olha, mas demônio pendurado no piolho, nem Neucide matava. Meu irmão, nada consegue abrir os olhos de um homem, a não ser o evangelho do Cristo ressuscitado. Você pode passar óleo, você pode mandar ele fazer campanha, ele continua cego. Mas quando esta palavra entra, dilacera o homem, os olhos abrem. Olha o chamado deste homem. Para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Da potestade de Satanás, dos opositores para Deus. A fim de que recebam eles remissão dos pecados. E herança entre os que são santificados pelo jejum. Pela fé em mim. Então a partir dali, as pessoas iriam entender o poder que esta palavra tem. Paulo chega em Roma, no capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao 27. E deixa isso um pouco mais claro quando ele diz, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. E aqui está uma palavra que eu preciso colocar aí em você. E a pregação de Jesus Cristo, no hebraico e alxa. A pregação não pode ser Moisés, senão escraviza. A pregação não pode ser rudimentos da lei. A pregação tem que ser acerca de Jesus Cristo. Disse Paulo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha, havia uma mensagem tão forte, tão poderosa. Que ficou guardado em silêncio. Passou por Moisés, guardado. Passou por Mateus, Marcos, Lucas. Passou por Pedro. Passou pelo poderoso profeta Elias. Passou por Jeremias. Passou pelo profeta messiânico Isaías. Mas a palavra estava em silêncio. Era para a igreja dos gentios. Era para aqueles que teriam olhos iluminados para compreender a grandeza desse mistério. Paulo disse em versículo de número 26. Olha lá. Olha lá. E que agora se tornou um manifesto. E foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno. para a obediência por fé entre todas as nações. 27 só para concluir. Ao Deus único e sábio. Seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoados. Para a igreja tradicional. Este poder ainda está oculto. É verdade. Paulo disse isso há quase dois mil anos. Volta o versículo. Eu acho que é o de 25, Miguel. Paulo disse isso. 26. Obrigado. E que agora se tornou um manifesto. Veja. Paulo disse isso há quase dois mil anos. Que um poder da graça de Deus. Do evangelho. Estava oculto. Mas e que agora nos dias dele foi manifesto. Até hoje esta palavra ainda está oculta na religião. E ainda não foi manifestada. Quase dois mil anos. E os crentes desconhecem. A única palavra que edifique da herança. Que é o poder impactante desta palavra. Romanos capítulo 1. Versículo 16 e 17. Tem uma palavra aqui muito interessante. Pois não me envergonho do evangelho. Porque é. Porque o evangelho é. O poder de Deus. Abençoados. Pare e pense um pouco comigo. Poder de Deus. Não tem nada a ver com o que se apresenta aí fora. Tudo isso é feitiçaria. Um homem subir aqui. Ler CPF das pessoas. E as pessoas. Vitimizadas com isso. As pessoas. Quem é esse homem? Alguém diz. É o pastor da Receita Federal. Descobre o meu CPF. Meu amado. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Eu sou um poder enganoso. Em quem está cego pela religião. Se Paulo a igreja derruma. Pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus. Para a salvação. De todo aquele que crê. Primeiro dos judeus. E também do grego. Aí vem uma palavra interessante. Visto. Que a justiça. de Deus se revela no monte. Meu amado. Meu amado. Meu amado. A que ponto a cegueira toma conta de uma pessoa. Meu amado. Veja meu amado. Não é um jogo de palavra. Para que a explicação. Chegue. A mente de uma pessoa. Leia comigo. A justiça. De Deus se revela no evangelho. Amém ou não amém? E se não tem evangelho. Não tem justiça. E o que é que se vive então? O engano. Ora. Se a justiça se revela no evangelho. Se eu prego outra palavra. Que não é evangelho. Eu não estou trazendo justiça. De Deus para a sua vida. E você sente o que? Culpado. Miserável. Pó da terra. Vou perder minha unção. Vou perder meu chamado. Deus vai cobrar de mim os talentos. Toda esta baboseira que você ouviu a vida inteira. Mas porque não ouviu o evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Como está escrito. O justo viverá por obras. O justo viverá de sacrifício. O justo viverá. Por que então igreja? Por que? Por que? Agora se não tem evangelho, meu amado. A fé não vem. A fé fica estagnada. Lembra o que Paulo disse nessa mesma igreja? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. Mas ela vem de onde? Daqui de dentro. Ela vem de dentro para fora. Se manifesta numa atitude ousada. A fé não vem com coisas exteriores. A fé não é ou fé ou obras. A fé não é palpável, tangível, tocável. A fé é o dom do Pai em mim. Ela está aqui dentro, inerte. Se eu ouço a lei, não é a fé. É as obras que se manifestam. É o jejum. O jejum não é por fé. Agora quando eu ouço a pregação do evangelho. A fé dom que está em mim. Vem. Vem no sentido de se manifestar. De me fazer acreditar que o Pai não pode falhar. De me fazer acreditar que eu estou andando por novo e vivo caminho. E nessa trajetória, Ele nos conduz em triunfo. Isso é a fé quando se ouve a pregação do evangelho. É o que nós precisamos viver. Se não. A nossa vida cristã é para engodar ego de homens. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Oh, meu pastosão. Oh, meu apóstolo. Consagro meu filho aqui. Apresenta meu filho ao Senhor. Oh, meu apóstolo. Aqui está a chave do meu carro novo que Deus me deu. Mas, mas, fez. Mas, se foi Deus que me deu o carro. Para que tem que passar pela mão do apóstolo? Se foi Deus que me deu. Já veio um gidinho por Ele. Então, este é o grande desafio de te fazer entender esta manhã. Porque eu estava na minha conversa com o Pai. De fazer as pessoas entenderem. Que elas não precisam de mais nada. Além daquilo que já foi dado a elas. O poder que esta palavra tem. De você ver tudo o que você deseja e quer realizado. Qualquer área da sua vida. Está tudo aí dentro. Deixe-me ler com vocês. Lucas. Livro da lei. E agora andar de máscara é normal? Então. Lucas capítulo 5. Versículo de número 3. Tem uma história muito interessante ali. Olha isso. Entretanto, em um dos barcos. Que era o de Simão. Entrando em um dos barcos. Jesus nos dias de sua carne. Que era o de Simão. Pediu-lhe o que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se. Ensinava dos barcos as multidões. Versículo de número 4. Quando acabou de falar. Disse a Simão. Faze-te ao largo. E lançai as vossas redes para pescar. Versículo de número 5. Respondeu-lhe Simão. Mestre. Havendo trabalhado a noite inteira. Nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra. Eu lançarei as redes. Meu amado. Eu vou ler. Depois você me suporte. Eu vou voltar aqui. Versículo de 6. Isto fazendo. Lançando as redes. Sobre a palavra do pai. Isto fazendo. Apanharam. Grande quantidades de peixes. E se rompia. Se lia as redes. Segura aqui. Meu amado irmão. Vamos refletir sobre esta passagem. Pedro. Era expert. Na área da pescaria. Foi nascido. E criado. No lago de Genessaré. Pedro conhecia. Todas as movimentações. Dos cardumes. E a hora exata. A isca certa. Para pegar a cada um. Conhecia as posições. Das redes. E os laços. Que se davam nela. Depois de ver. Trabalhado. A noite inteira. Ele vê. A sua profissão. Que sustentava. Ele e a sua família. Num desastre total. Podendo o levar. A uma depressão. Profunda. E Jesus chama ele. E diz. Vai mais largo. Nesta altura. A carne. Vai devagando. Eu não sei. Se Pedro falou. Mas é o que acontece. Com cada um de nós. Ué. Mas. Mas como assim. Faz mais largo. Se o cara é carpinteiro. E o pescador sou eu. Não vou nessa não. Eu que conheço. Essa hora a onda está alta. Eu vou afundar. E qual é? Vou nada. Você não entende disso. Você não entende nada de mar. Você não é pescador. Você é carpinteiro. Você faz banco. Você pode até fazer barco. Mas na área da pescaria. O expert. Sou eu. A natureza carnal. Reage assim. Não se submete. Às ordens. Que são colocadas. Aqui dentro. Da onde vem a informação. Para todo o seu corpo. Se você recebe uma palavra negativa. O teu corpo reage negativamente. Se você recebe uma palavra. No teu espírito. O teu espírito reage de acordo. Com essa palavra. Elias era um homem. Que orou três vezes. E não choveu. Derrotou. Se eu não me engano. Quatrocentos. Ou quatrocentos e cinquenta. Profetas de Baal. Você sabe o que uma mulher fez? Deu-lhe um ultimato. Esta palavra. E entrou. Na divisão da alma e da tua mente. E acabou com o ofício do profeta. Ela deu um ultimato ao profeta. Dizendo. Faça-me os deuses o mesmo tanto. Se amanhã. Eu não cortar a tua cabeça. E der os corvos. Acabou o profeta. Sabe o que o Cristo nos dias de sua carne. Estava fazendo com Pedro. Tirando a informação negativa. Tirando a sua autoconfiança. Tirando o braço da carne. E fazendo com que ele se lançasse no poder. Que a palavra que saía da boca dele tinha. Ele disse. Vambora. Vai mais fundo. Não importa a tua autossuficiência. Não importa a tua capacidade. Não importa o teu conhecimento técnico. Não importa a força que você lança às redes. Você está fazendo debaixo da tua capacidade. E a tua capacidade física. Pode gerar frustrações. E daí o suicídio. Um passo. Mas eu quero que você se lance. Sobe a minha palavra. Esta palavra entra no túmulo. Ela entra, como disse Paulo. Na divisão da alma e do espírito. Quando ele gritou. Lázaro. Sai para fora. Ela penetra os túmulos. Essa palavra entrou na tua alma. No calabouço das tuas emoções. Ela te tirou do pó. Do monturo. Quando tu ouviste. Que da palma da mão do pai. Ninguém te arrebata. A vida de Deus chegou em você. Aplausos. Diz que fazendo isso. Apanharam. Grande quantidade de peixes. E rompia-se as redes. O que aconteceu aqui? Será que quando Pedro fez isso. Os peixes que estavam do outro lado da margem. Correram a direção. Não. Os peixes sempre estiveram ali. O que não estava era a ousadia. O que não estava era a convicção. O que não estava era a autoridade. O que não estava era a palavra. Que guia. Que conforta. Que edifica. Que fortalece. Que dá ousadia. Que levanta. Que gera um bom combate. Segurança. Determinação. É isso que o povo da graça de Deus precisa se lançar sobre a palavra. A gente está cheio de teoria. Cheio de teólogos em graça. E poder nenhum. Ousadia nenhuma. Nós precisamos nesses dias. De viver. Sobre a palavra do Pai. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nunca mais esqueça. Deus não age em cima do que eu faço. Deus age em cima. Do que eu creio. Deus se manifesta. Quando eu creio. Na palavra dele. Quando as minhas atitudes são pautadas. Na palavra dele. O poder se manifesta. Jeremias capítulo 1 versículo 12. É um clássico. Capítulo 1 versículo 11 e 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Que vês tu Jeremias? Respondi. Vejo uma vara de amendoeira. 12. Diz-me o Senhor. Veste bem. Porque eu velo. Sobre o propósito. Sobre o jejum. Eu velo sobre a campanha de Naamã. Eu velo sobre a minha palavra. E não a tua. Não são os teus esforços. Não são o teu dinheiro. Não são a tua capacidade. Eu velo. Sobre a minha palavra. Para cumprir. Tem dias que eu não sei como vai ser. Meu primeiro pé que eu saio da cama. Eu digo. Eu sou o conduzido em triunfo. E vivo em perfeita vitória. O trono diz. Ele está depositando. Se lançando sobre a minha palavra. Eu não sou fiel a ele. Eu sou fiel a mim. Como a minha palavra não pode voltar vazia. Cumpra-se de acordo com a fé. O que é que o crente faz? O que é que o crente faz? Vou fazer um propósito com o pai. Vou fazer um jejum. Mas isso ele não age em cima disso. Ele age em cima da palavra. Se você se lançar sobre a palavra. Você vai ver resultados. Tudo está aí meu irmão. A palavra não está longe de ti. Ela está na tua boca. Ela está no teu coração. Ele disse. Na sua mente eu vou escrever as minhas leis. Ele imprimiu. Você sabe como o polegar fica aí impresso na tua mente? Está a lei dele. Está a graça dele. Está a palavra dele. Está dentro de você. Não precisa procurar nada fora. É aqui. É assumir o que ele colocou aí. imprimido na mente escrita no coração. Não está longe de ti. Está na tua boca. Nós temos medo de falar. Abençoada me disse. É. Mas se eu falar não acontecer. Eu digo. Nem fala que não vai acontecer. Não fala. É. Mas sei lá. Para mim nunca deu certo. Vai continuar não dando abençoado. É. Mas toda vez que eu chego lá. Dá ruim. Vai continuar dando ruim. Muda esta confissão. Muda esta forma de falar. Muda a forma de agir. Tire daqui de dentro. O que o pai já falou a teu respeito. Ele disse que você é conduzido em triunfo. E que você vive em perfeita vitória. Se não deu certo hoje. Vai dar amanhã. E se não der amanhã. Vai dar depois. E se não der depois. Então morra. Porque uma hora tem que dar certo. Você se lança sobre a palavra e vai. Mas eu não tenho mais força. Vai sem força mesmo. Vai sem força mesmo. Você não está sem força para ficar sentado? Você não está sem força para ficar de braço cruzado? Para ficar de braço cruzado você tem força? Pera, 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 pera aqui. Você está. Você pelo menos está sem força para ficar de braço cruzado. Estou. Então sem força você vai em caminho a tua vitória. Sentado aí sem força. Vai sem força mesmo. Vai com a cadeira. Abençoados. Eu vou te mostrar duas passagens no antigo pacto. Para te mostrar como os judeus levavam essa questão da palavra do pai tão a sério. e nós não levamos. Nós temos a maior arma. A nível espiritual e não usamos ela. Paulo chamou ela como a armadura de Deus, como a espada do Espírito. Diz também, que eu vou ler daqui a pouco, que ela entra na divisão da alma e do Espírito. Esta arma está acessível a mim e você e nós não usamos. Na igreja e fora usam tudo. Chaveiro da casa própria, espadinha de São Jorge, comigo ninguém pode. Arruera, ouro de touro, língua de sogra, vassoura, tija. Salmos de número 138, versículo 1 e 2. Render-te, ei, graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Estamos no antigo pacto, você sabe, porque tem ali de se inclinar para o templo lá em Jerusalém. Prostrar-me, ei, para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Eu quero usar isso aqui com você. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. É isto aqui que eu tenho que aprender a usar. É isto aqui que eu tenho que dizer para mim, quando abraçar o meu filho. Eu não recebo você preso nas drogas. Estou usando uma palavra magnificada. Estou usando uma palavra que está acima de tudo. Até do próprio Iau, até do próprio Deus. A palavra está acima dele. É o caráter dele. É o que reflete a sua essência. Esta palavra não pode falhar, senão ele falha. Como ele não pode falhar, eu uso algo sobrenatural. Eu uso a sua palavra na minha vida e na vida do meu filho. Não, 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 não. Eu não recebo a minha esposa em tal situação. Não, 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 não. Eu não recebo meu casamento diluído. Não, 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 não. Eu não recebo ser mandado embora. Eu tenho um compromisso. Não, 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 eu não recebo porque aqui dentro está a palavra do Pai imprimida na minha mente. Ela é como a espada afiada na minha boca. Então, vão me entregar a uma situação de posse de uma palavra dessa que está na minha mente? Isaías 66, versículo 1 e 2. Olha aí. Assim diz o Geraldo. Ah, vai, deixa. Puxa vida. Só hoje. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra a estrada do estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Dois. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem eu olharei, é este. O que faz jejum e sobe o monte. Está vendo? O processo é totalmente errado. E ninguém vê resultados na sua vida. Você conhece alguém que vive subindo o monte, descendo, fazendo jejum, campanha, dentro das igrejas com uma alegria igual você está? Você conhece um crente mais seguro do que aqueles que vivem somente depositado o conhecimento na palavra do Pai? Olha o teu sorriso. Olha no espelho. Meu irmão, tem pessoas que quando chegaram aqui, eu sempre falo isso. Meu amado, eu estou daqui, sabe, olhando. Me desculpa, tá? Mas em especial as mulheres que são as mais sacrificadas nesses terreiros de macumba com nome de igreja. Meu irmão, eles massacram as mulheres. É o coque, é o vestido lá embaixo, é a olheira, é Santa Rita cigana, é dirigente de mesa. Você sabe, isso acaba com a mulher, meu irmão. Que você acabar com uma mulher, pelo menos a minha. Tira o batom, meu irmão. Meu irmão, olha, olha, meu irmão, você tira tudo da velha. Mas se você tirar a minha, quando eu meto a mão na bolsa lá dentro. Meu irmão, eu pergunto a ela. Miséra, pra que tanto batom? Se você só tem um lado só, mulher. Mas é batom rosa, é batom vermelho, é batom da risqueira, é batom do meriqueijo, é batom de não sei quem. Não, porque ela vai assim. Me desculpa, eu já volto pra cá. Aí para num lugar. Não me beijou em momento nenhum. Parou no shopping, vai no banheiro. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram existir. Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. O aflito e o abatido de espírito e o que teme da minha palavra. Não, não pode. Não, ele sabe que eu fico tremendo com ele. Não, não pode. Sabe o que o salmista disse? Cai mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem foi que disse isso a ele? As suas convicções de se lançar na palavra. Ninguém disse nada a ele. Foi a confissão dele. É a convicção dele. É a convicção que você tem que ver perante a vida. Não existe dificuldade para quem se lança na palavra do Pai. Para aqueles que acreditam nele, o poder é ilimitado. Bradou Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ouvir um amém? Amém! Receba do Pai o melhor para a tua vida. Dificuldade existe para quem está sem força. Ah, meu patrão me mandou embora. O que você fazia lá? Ah, eu varria, eu varria lá a sala do patrão. Agora fui mandado embora, né? Né? Varria outro lugar, né? Você varria a sala do patrão? Varria outro lugar, né? Não, é porque, né? Agora, né? Estou velha, já estou com 30 anos, né? E você ia ficar mais 30 lá varrendo sem valor nenhum? Deus te deu, foi um escape, linda. Alô? Linda! Deus te deu, foi um escape. Tem coisas maiores para você. Se lança na palavra. Treme dessa palavra. Vai em busca dos seus sonhos. Das suas realizações. Você pode. Você consegue. Você pode. Você consegue. É, olha! Né? Tito, capítulo 1, versículo de número 7. Tito, capítulo 1, versículo de número 7. Estamos aí, Miguel? Preste atenção nesta palavra aqui. Olha aqui. Paulo estava dando um conselho a Tito que tinha colocado os irmãos lá no primeiro século da era cristã que deveria supervisionar o crescimento do evangelho naqueles dias. A palavra bispo aqui, episcopo, é aquele que supervisiona. Não é um título de respeito onde as pessoas se curvam. é apenas uma função de alguém que estava organizando a reunião dos irmãos. Não era melhor nem pior. O episcopo. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Oito, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e que tenha domínio de si. E aqui vem, apegado a palavra fiel que é segundo a graça, a doutrina. Apegado a palavra. não é distante, não é fretando, é se apegar a palavra. Mas não é qualquer palavra. É a palavra segundo a sã doutrina, a graça de Deus. De modo que uma vez ele apegado a palavra, ele tenha fraqueza, ele tenha desânimo, ele tenha o quê? Poder. Se ele tem, eu posso, você também pode. É só se apegar a palavra fiel, partir para cima e ir em busca da sua conquista. Recebe aí, recebe aí, recebe, recebe, se apega a essa palavra. Aí o crente faz o seguinte, ele não se apega a palavra, vira presa fácil ao golpe, ao sistema e o que o pastor manda fazer, ele faz. a irmã está sem namorado? Sábado, 10 da noite, tudo escuro, terapia do amor. Pastor com um braço igual o meu, assim um bíceps bombadinho, sem barriga, calça apertadinha, e vai fazer terapia de amor primeiro com ele. meu amado, nós somos apegados a palavra fiel, nós estamos apegados a sã doutrina, nós nos agarramos ao que foi revelado como palavra da graça de Deus para a nossa vida, sem medo de errar, já deu certo. o abençoado o abençoado me disse, eu não sei levantar tijolo, eu disse para ele, ou você aprende, ou você morre de fome, porque eu não te dou um tostão mais, porque você está ficando preguiçoso, vamos embora, levanta, vai cair, você coloca, a mulher vai vir aqui, vai dar na tua cara, O quê? O quê? A mulher dele uma sargentona joga no bispo, bebe marafo com um braço desse tamanho, quando eu falei que a mulher ia dar na cara dele, duas horas da tarde ele já tinha levantado meia paredinha, eu falei, ah, 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 se não foi primeiro da palavra, foi por meio do safanão da tua mulher, cabra, se apegue a palavra, meu irmão, não tenha medo, essa palavra dá vida, essa palavra traz segurança, essa palavra tem poder, meu irmão, essa palavra transformou a minha vida, enquanto eu estava lá dentro do sistema, lá fazendo campanha, fazendo jejum, na mão desses vira-latas, eu não conseguia nada, eu era um semi-analfabeto, não podia pregar, não sabia falar direito, o que eu servia era para dar dinheiro, carregar pasta, eu não sei nem como aqueles vira-latas colocaram a mão em cima, maldita hora que colocaram a mão sobre mim e me disseram, tu é bispo, que bispo coisa nenhuma, eu sou um filho de Deus, um herdeiro de Deus, eu tenho o direito de reinar em vida e viver em perfeita vitória, é isso que eu sou, é isso que somos, é isso que tu és, levanta-te, anda, vamos, para frente é que se anda, e pessoas, acho que eu vou voltar para a lei, porque, eu era presbítero lá, não é brincadeira não, eu ficava sentado naqueles bancos lá, eu achava legal que quando eu sentava lá, eu já botava o maior terror, eu ficava lá assim, mas é feio, né? Oh, Ronaldinho Gaúcho, me desculpa, mas tu é feio, cara! Colossenses capítulo 3, versículo de número 15, tem aí Miguel? Adeus aí, ó, seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo e seja agradecidos, 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, destruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria e Paulo estava dentro daquele contexto ainda, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, habite ricamente a palavra de Cristo, meu irmão, qualquer força exterior não suporta a palavra do Pai, nada suporta, essa palavra é tão poderosa que eu vou ler aquela mensagem, aquela passagem que eu mencionei, Hebreus capítulo 4 versículo 12 e 13, olha aí, olha aí, olha aí, Hebreus capítulo 4, tem aí Miguel? 12 e 13, porque a palavra de Deus é morta, não, a palavra de Deus ela é viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra, olha onde esta palavra, meu irmão, eu não sei se temos médicos, cirurgiões aqui que entendem disso, olha onde esta palavra vai, a ponto de dividir alma e espírito, ela vai aonde nada entra, na divisão da alma e de espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, se imagina o poder desta palavra mesmo, e nós estamos deixando de usar isto, para usar fita, para usar sal, para usar título, campanhas, meu Deus, eu tenho uma palavra que vai, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, versículo 13, tem uma frase que é entendida antes de 70, mas nós vamos ler, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, você imagina quando se prega uma palavra com poder, tudo se manifesta na presença, nada resiste, e aqui eu quero deixar uma, abrir um parênteses, se pregar uma palavra da boca para fora, não surge efeito, porque para uma palavra fazer efeito na sua vida, primeiro ela tem que ser verdade na minha, se não, são palavras vazias e o vento leva, porque até o meu filho ler isso que eu estou lendo, mas se ela não sair com ousadia e determinação, se ela não for uma verdade na minha vida, ela não causa efeito na sua vida, como eu sei que já está causando um efeito nesta manhã, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, olha diante da palavra, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, tudo debaixo dessa palavra, você pode mudar a sua vida com a confissão da palavra, quando você acredita e se lança, os céus se movem para cumprir a palavra que não pode voltar vazia, ela não pode voltar vazia, porque neste pacto ela não cai em vidas vazias, ela cai em vidas aonde estão cheios do Espírito do Pai que habita em cada um de vocês, recebe aí? é isso aí, e a pergunta que se faz então nesses minutos finais é a seguinte, não, não, te mostrei eu estou sim meu amado, estou fazendo tratamento, a salada hoje, a pergunta que se faz com o que ouvimos e lemos até aqui é, se tudo isto é possível, por que nós não vemos resultados em nossas vidas? Porque nos foi ensinado a acreditar nas mandingas espirituais, nas mentiras dentro das igrejas, que só produziram medo e não coragem, e o medo paralisa a vida, uma das maiores estratégias da igreja evangélica é produzir medo para que você dependa da falsa coragem que ela oferece, então uma vez você com medo você se submete porque o medo paralisa a vida, lembra que eu falei de Elias? a mulher deu um ultimato ele com medo entrou dentro da caverna e o pai perguntou o que tu fazes aqui? ele todos me abandonaram e procuram tirar a minha vida o pai disse a ele todos quem? se igual a você eu reservei sete mil joelhos que não se dobraram a bala então o medo paralisa e a igreja evangélica produz medo é o medo do gafanhoto quem aqui já teve medo do gafanhoto? por favor diga o ala gente gafanhoto só come alface Jeremias capítulo 23 versículo 28 vamos ouvir o que estava acontecendo lá no antigo pacto o profeta que tem sonho conte como revelação de Deus ah como eu comi desse ré tinha um pastor que gostava ele já perguntava alguém aqui sonhou com alguma coisa? era o pastor que revelava sonho meu irmão vamos ler desde o antigo pacto o profeta que tem sonho conte como apenas sonho mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade o que tem a palha a ver com o trigo diz o senhor você quer ter um resultado na sua vida se você mistura a palha o que os homens podem interpretar com a palavra que é a verdade na vida de cada um daqueles que entende o que é de Deus se está a minha palavra fale ela com a verdade não tem nada haver a palha com o trigo diz o senhor versículo 29 não é a minha palavra fogo diz o senhor e martelo que esmiúça penha então é uma palavra poderosa que limpa que lapida o fogo lapida é uma palavra como um martelo que ela bate e vai quebrando toda a negatividade todo o medo toda a resistência a uma vida saudável diante do pai e ele continua dizendo no versículo de número 30 portanto eis que eu sou contra esses profetas diz o senhor que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro 31 eis que eu sou contra esses profetas diz o senhor que pregam a sua própria palavra e afirmam ele disse meu irmão como 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 que pode versículo de número 32 eis que eu sou contra os que profetizam sonhos diz o senhor e os contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo pois eu não lhes enviei nem lhe dei ordem também proveito nenhum trouxeram a este povo diz Gerardo que proveito você teve quem aqui que deu dízimo 30 anos no sistema religioso e ficou e ficou rico ninguém trouxe proveito nenhum quem aqui fez campanha a vida inteira e não trouxe proveito nenhum todos nós fizemos isso nunca foram de Deus pregaram as suas próprias palavras suas próprias visões não trouxeram proveito nenhum e Hebreus capítulo de número 4 aqui mostra uma palavra que nós já pregamos centenas de vezes aqui está a chave porque nós sofremos tanto Hebreus capítulo 4 versículo 1 temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado segura então naquilo que deveria ser um descanso disse Paulo alguns falharam não entraram no descanso estão lutando dando soco e ponto de faca versículo de número 2 porque também a nós foram anunciadas boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram então a palavra foi pregada para alguns não aproveitou nada porque não misturou a palavra com a fé para que ela surtisse o seu efeito houve a palavra na hora da dificuldade fazer uma campanha houve a palavra na hora de resistir com a palavra que é fogo e que é martelo ela diz vou fazer um propósito vou fazer um jejum eu vou ao monte eu vou pedir o pastor para orar por mim pastor o senhor ora por mim ora pode deixar que ora e ora nada pode deixar que eu vou orar no máximo ele lembra na hora do envelope no máximo meu amado se ouvir a palavra não praticar com a fé e alça nos dias de sua carne disse eu considero vocês como um homem insensato que ouviu não praticou é como se um homem edificasse a sua casa na areia mas aqueles que ouvem pratica mistura com a fé e diga é minha eu recebo eu tomo posse eu sou um herdeiro de Deus eu não recebo essa situação eu sou mais do isso é ouvir e praticar isso é misturar com fé se ele será considerado como um homem prudente que vem os rios vem o vento bate com o ímpeto mas não derruba a casa porque ela está sendo edificada sobre a rocha em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 Paulo então diz algo interessante outra razão temos ainda nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste que é de Deus acolheste não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que creem os que creem aqui por favor digam glória a Deus recebam a operação eficaz dessa palavra na sua vida assim como recebeste a palavra que de nós ouviste que é de Deus acolheste não como palavra de homem a palavra acolhida recebida misturada com fé e sim como em verdade é a palavra de Deus o qual com efeito amado não precisa de mais nada ouviu a palavra tomou posse pode ir tu te lembras de um homem que a filha dele estava terrivelmente doente em convulsão e levaram esse homem até ele ele disse pode ir a tua filha já está curada quando ele volta lá ele lembra que foi naquela hora em que ele disse a palavra e o homem tomou posse eu não posso ouvir uma palavra da graça de Deus que entra na divisão da alma e do espírito e sair daqui com medo do amanhã e sair daqui desesperado ah e agora e agora meu irmão ou você parte para o combate ou você parte para o combate porque não dá mais tempo a perder a gente vai confiar em quem não podemos mais confiar do homem no time da nossa caminhada a palavra é esta que eu recebo não como palavra de homens mas como palavra de Deus porque com efeito ela já está operando na minha vida porque eu creio esta é a chave ouvir a palavra tomar posse e acreditar que a minha família é bendita e ponto final venha o que houver não volta atrás depois de ouvir misturar com fé e confessar essas verdades está aqui automaticamente sai você sabe que ontem nós saímos e o portão da minha casa eu abri o portão saí com o carro fechei o botão o portão automático e na hora de guardar o controle no carro o meu dedo esbarrou e nós fomos embora o portão ficou aberto e ligaram lá para a casa e falaram o portão da casa do senhor está aberto e eu vim depois de longe de onde já estava e cheguei lá quando cheguei lá minha filha não estava tomando conta mas o rapaz do bar botou o banco ficou lá sentado na porta do vizinho aí hoje de manhã ele falou vocês foram embora deixar a porta eu peguei minha cerveja fiquei sentado aqui do lado porque eu sei que o senhor esqueceu meu amado eu acredito que ele é o guarda fiel da minha vida e ele usa as pessoas para me proteger assim como você mas essa é a minha confissão ainda que ele bote o ladrão para tomar conta da minha casa não pode mudar meu amado se eu acredito que ele é o guarda fiel ainda que eu deixe aberto alguém guarda por mim alguém guarda por você acredite se lance na palavra você pode você consegue o camarada me disse eu estou pedindo a Deus para Deus abrir uma porta de emprego melhor para mim tá bom quanto dia ele dizia eu recebo uma porta de emprego melhor eu recebo uma porta de emprego melhor comprou três mil reais no cartão parcelou cinco vezes quando chegou na segunda feira o patrão está despedido ao que abençoado fui mandado embora confiei em Deus passei o cartão o que você disse que eu quero uma porta de emprego maior mas você ia conseguir como se alguém não te mandasse embora tu ia ficar a vida inteira lá abençoado cuidado com o que você pede que papai faz queriam um trabalho maior melhor o que que papai fez a sua palavra entrou no campo físico e foi procurando os meios de realizá-la chegou no coração do patrão patrão dizia rapaz esse cara chega aqui com bafo de manhã não escova o dente boa dois meses depois arrumou um trabalho ganhando um salário a mais do que ganhava pronto não volta vazio é você ter determinação acreditar que o pai faz em cima da palavra dele se lança na palavra abençoado eu quero um marido melhor ah você ah você quer um marido melhor quero se você quer um marido melhor faça o seu melhor você quer um marido melhor mas ele chega você está lá no você chega ele chega você está lá no sistema no monte você quer um marido melhor mas você não prepara comida não se veste de acordo abençoado que marido melhor que você quer ah eu quero uma mulher melhor você quer uma mulher melhor seja transparente no seu relacionamento cuide dela o cara quer uma mulher melhor esconde o cartão esconde a senha não mostra a mulher quando ganha para a mulher comprar um shampoo da 3cc é um falatório dentro do mercado que chama a atenção de todo mundo e quer uma mulher que faz miau e faz maial atos capítulo 14 versículo de número 8 eu termino com esta palavra abençoado 11 e 15 em listra em listra costumava estar sentado certo homem aleijado nós já pregamos essa palavra um milhão de vezes paralítico desde o seu nascimento o qual jamais pudera andar nove esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado e por que não era porque a visão que ele tinha sobre si mesmo era uma visão medíocre miserável eu nasci assim eu vou morrer assim eu sou aleijado eu não consigo andar eu preciso da ajuda das pessoas me leva me coloca aqui por favor me dê uma esmola eu não sei fazer nada eu não tenho ninguém nunca pudera andar coxo desde o seu nascimento Paulo chega lá e vê esse homem e a primeira coisa que Paulo olha é aquilo que eu vejo em vocês fé para vocês mudar o rumo das vossas vidas pela confissão da palavra olhando daqui a minha visão é diferente do que você tem sobre a sua própria vida alguém que está me ouvindo hoje se vê incapacitado se vê inválido se vê coxo alguém que diz que não tem condições de fazer uma faculdade de estudar de novo de ter um emprego melhor de reconstruir a sua vida sabe por que? porque a sua visão sobre você mesmo é distorcida mas olhando daqui para aí eu vejo que você tem fé para se lançar na palavra e tomar posse da direção da tua vida porque você pode todas as coisas se for Cristo que te fortalece todas enquanto você tiver uma visão distorcida sobre você enquanto você se achar um pobre coitado um miserável eu não valho nada meu marido foi embora e agora o que eu vou fazer da vida ei você está coxo você está coxa você está inválida você está lançando a rede do lado esquerdo o mestre disse vai mais fundo lança a rede do lado direito sobre a tua palavra levante-se levante-se erga-te tu és valente chegou até aqui quantos combates quantas tristezas quantas dificuldades quantas decepções nada foi capaz de te paralisar vamos o teu caminho é sobremodo grande você pode você consegue esse homem ouviu Paulo que fixando nele os olhos vendo que ele possuía fé para ser curado segura isso aqui ah mas esse não porque um homem naquela condição o primeiro impacto é vamos levar para o SUS vamos fazer uma vaquinha para comprar uma cadeira para você você quer que eu traga uns fraldão que você está fazendo xixi na cama Paulo tinha ousadia na palavra meu irmão Paulo sabia da autoridade que estava sobre a vida dele não só sobre a vida dele mas sobre a vida de cada um de nós a mesma unção que estava na vida de Paulo está na tua vida o mesmo poder que habitava no espírito de Paulo habita na sua e às vezes o socorro está bem presente na angústia e nós ficamos procurando fora de nós ouça isso aí porque eu acredito no que está escrito não é possível que o pai ia permitir uma coisa dessa para brincar com as minhas emoções sabendo ele sabedor ele que eu ia me lançar sobre esta palavra diz o versículo de número 10 disse-lhe em alta voz abruma-te direito sobre os pés e ele saltou e andava Paulo e se der errado você está maluco Paulo você vai falar uma coisa dessa para o homem e se o cara não andar Paulo fala bem alto que qualquer voz que tentar entrar neste campo poderoso entre aquele que tem fé e entre a palavra do pai em mim seja logo invalidada porque nós queremos dar ouvidos a vozes que não penetra no nosso interior mas que são palavras que atingem a nossa carne gerando incerteza nos impossibilitando de avançar para aquilo do qual você foi chamado tem muita gente na inércia tem muita gente debaixo do comodismo tem muita gente paralisada pelo medo porque deixa que outras vozes embora suave e baixa tentam tentar penetrar aonde ela não consegue a única palavra que entra na divisão da alma e do espírito fazendo o coxo levantar fazendo os olhos pessoas ter olhos iluminados é esta palavra a palavra da graça do pai esta mesma palavra que colocou você de pé diante da vida disse em alta voz apruma-te direito sobre os pés e diz que o homem saltou e andou versículo de número 11 quando as multidões viram o que Paulo fizera gritaram em língua licaúnica dizendo os deuses em forma de homens baixaram até nós 12 12 a Barnabé eles chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio porque era este Paulo o principal portador da palavra Paulo sabia da autoridade que estava na vida dele é de Paulo a frase eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para confirmar o meu depósito aquilo que eu me lanço sobre ele as pessoas disseram este é Mercúrio é o principal portador da palavra a pergunta que eu fiz ao pai é o que Paulo tinha que nós não temos ou o que é que nós temos que Paulo também tinha e que estamos deixando de ter ou de usar a confiança naquilo que foi liberado sobre a vida dele vou te levantar como luz dos gentios do poder das trevas para a luz e do poder de satanás para Deus aquilo entrou no interior de Paulo e Paulo disse ah é eu posso todas as coisas porque és tu que me fortalece para o combate e quando encontrou o coxo todos viram impossibilidade Paulo disse é agora que vai se manifestar a palavra do pai que já está em mim primeiro deixa eu ver se ele acredita viu que tem fé disse levanta-te apluma-te Paulo dormiu Paulo cumpriu o seu ministério ele combateu o bom combate acabou a fé mas o espírito que estava na vida de Paulo a unção que estava na vida de Paulo está na minha vida está na tua vida está na tua vida está na tua vida para o combate é hoje é amanhã é essa semana acontece libere levanta anda vambora chega de chorar pelos cantos chega de ficar reclamando existe um um ditado até chulo chorando leite derramado chega você é um herdeiro de Deus o que passou passou não importa esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu sigo para as que estão adiante de mim se ficar paralisado contando o fracasso do passado serás sempre uma vítima que não avança para o sucesso que Deus já preparou para você vambora se levante tome posse seja encorajado se lance sobre a palavra ele disse em alta voz levanta-te e anda é a palavra que eu tenho para terminar levanta e anda porque o Pai é com cada um de vocês assim é assim seja assim disse o Espírito da Graça Obrigada.